O Gustavo é gerente nesta loja de eletrodomésticos no centro de Jatai, na região sudoeste de Goiás. Ele está em busca de um novo vendedor para a equipe. Nós temos uma vaga disponível para o cargo de vendas, para vendedor ou vendedora. Essa função está disponibilizada já tem quase 30 dias e nós estamos à procura. Já foi divulgado e até o momento nós não conseguimos preencher essa vaga. O gerente comercial explica que esta não é a primeira vez que ele tem dificuldades para contratar um novo funcionário em Jatai. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente tem essa dificuldade para estar encontrando a mão de obra para poder estar preenchendo a vaga. O cargo que a gente disponibiliza para vendas, qualquer pessoa pode chegar e fazer o trabalho, desenvolver o trabalho. A gente passa um treinamento também para a pessoa e nós estamos na expectativa para conseguir preencher essa vaga o mais rápido possível. O cenário se repete em várias outras lojas da cidade, de franquias a pequenas empresas. Até esta multinacional está com dificuldade para encontrar trabalhadores. E por que a gente está vivenciando essa falta de mão de obra tão expressiva? Primeiro porque existe uma falta de capacitação. Então muitas vezes o próprio profissional não busca essa capacitação no mercado, então ele se torna cada vez mais escasso. Então tudo isso faz com que esse mercado esteja prejudicado hoje em dia. Atualmente sobram vagas de empregos em Jatai. Somente aqui no Cine, o Serviço Nacional do Emprego, há 675 vagas disponíveis. São oportunidades para homens e mulheres. Algumas das vagas exigem qualificação, mas a grande maioria dessas oportunidades não exige. Já está aí por ser uma cidade agrícola, a maioria das pessoas querem trabalhar na área rural, o salário é bem maior. Então nesse final de ano a gente está com essa dificuldade, poucas pessoas procurando, e muitas vagas disponíveis. Vagas em todas as áreas. Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para pedreiro, servente, caseiro, eletricista, mecânico, doméstica, motorista, cozinheira, vendedor, operador de máquinas, farmacêutico e várias outras. A especialista em RH explica os motivos que levam as empresas a enfrentarem dificuldades para contratar novos trabalhadores. A alta concorrência, a alta demanda do mercado leva também a essa escassez de profissional. Então isso faz com que o salário desses profissionais estejam mais elevados, porque a mão de obra não está aí disponível para todo mundo. O Cine de Jatai funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. O atendimento é presencial, por ordem de chegada. O trabalhador tem que vir trazer seus documentos pessoais, se possível seu comprovante de endereço, e fazer o cadastro do sistema do Cine, Sistema Nacional de Emprego.